Ora direis, ouvido estrelas, por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a minha lágrima, como um palho aberto, senti-la. E quando vem um sol ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Drez, agora, três loucas do amigo. Que conversas com elas, que sinto que tem o que dizem quando estão contigo. E eu vos direi a mai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A poesia Via Láctea, de Olavo Bilac, talvez traduza o anseio que nós, seres humanos, temos para encontrar um pouco mais de luminosidade, um pouco mais de norte, simbolizando as luzes das estrelas que, de certa forma, iluminam a madrugada, iluminam as noites, iluminam a escuridão, para que possa nos dar um rumo. Talvez tenha sido esse sentimento de estar encontrando um rumo que aquela mulher teve quando Jesus, naquela época, estava passando pela sua cidade, ou pelo menos próximo da sua cidade. Ela estava, mais ou menos, há 10, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. E essa hemorragia fazia com que ela, certamente, se sentisse fraca, enfraquecida. E ela não conseguia cura. Já havia procurado todas as possibilidades da época, certamente, de uma medicina muito inicial, muito fragmentada. E muito pouco, ou melhor, muito apequenada em recursos. Então, quando Jesus vai passar, ela tem a impressão de que, se ela chegasse próximo de Jesus, ela poderia, então, com o seu pensamento, com a sua fé, na realidade, obter uma cura. Ou, talvez, só tocando as vestes. Então, aquela mulher, hemorroíça, como ficou conhecida a passagem, ou a mulher com hemorragia, vai ao encontro de Jesus e consegue tocar as vestes de Jesus. Ela pensa, se ao menos eu conseguir tocar as vestes de Jesus, eu terei uma cura, porque ele já fez tantos feitos extraordinários. E aí, ela faz. Mas o curioso, que eu acho que é importante a gente pensar, especialmente aqui, na nossa reunião da AME, Associação Médico-Espírita, é que uma mulher que tem a hemorragia há 10, 12 anos, para que a gente perceba a hemorragia vaginal, como se fosse um fluxo sanguíneo menstrual mais intenso, talvez, é alguém que vinha já com um quadro anêmico, porque ninguém consegue ficar 10 anos tendo sangramento volumoso, além do fluxo menstrual, e ficar sem uma consequência. Então, ela certamente sofria de um quadro de anemia, e a anemia tem como um dos sintomas bem importantes, que inclusive afeta a saúde mental, é a falta de disposição, o cansaço, a falta de energia. Então, só para essa mulher sair da cama, sair de casa, ir para a rua, ela já vence aí uma dificuldade, que é vencer a astenia da anemia. Mas, como ela, várias pessoas pensaram a mesma coisa, ou seja, se eu chegar perto de Jesus, se eu encontrar esse homem, se eu tocar as vestes desse homem, enfim. Então, estava uma multidão enorme ao lado daquele acontecimento. Então, além de sair de casa, ela teve que vencer a multidão, poder se espremer ali na multidão. E não era uma multidão, certamente, educada, porque as multidões, quando querem algo, elas ficam alvoroçadas. Então, ela vence a multidão. Então, o segundo desafio é estar anêmica, saiu de casa, mesmo anêmica, com fraqueza, ela consegue vencer a multidão, se espremendo, e consegue tocar as vestes de Jesus. E aí vem a passagem famosa, e que é importante a gente pensar, quando pensamos sobre o médico Jesus, a essência da medicina, digamos assim, cristão de Jesus, a essência desse médico Jesus. Porque ela toca as vestes, e naquele momento, Jesus olha para os discípulos e fala, quem me tocou? Pergunta, quem me tocou? E, então, os discípulos ficam achando estranho, porque várias pessoas estavam tocando nele. Várias pessoas estavam se aglutinando ao redor dele. E, certamente, foi ali Pedro quem refere, mas, Senhor, tantas pessoas querem tocar em você, como é que a gente vai saber quem tocou? E Jesus volta a responder, mas agora de forma específica. Alguém me tocou. Porque eu senti sair de mim uma virtude. Alguém me tocou. Quando ele pergunta isso, ele olha para trás, e aí um quadro, embora não tenha isso na passagem do Evangelho, mas um quadro já pintou essa passagem, e pinta a mulher caída no chão, que me parece bastante verossímil, pelo menos plausível, porque ela estava com anemia, fazendo todo aquele esforço que a gente pensou. E ele, então, olha para a mulher, e a mulher começa a dizer, mas, Senhor, eu havia intentado vários recursos e não conseguia a cura. Fazia 10, 12 anos que estava sangrando. Enfim, ela entusiasmada fala assim, você me curou, e quer rogar as graças, ou seja, todo o atributo da cura para Jesus. Então, Jesus olha para a mulher e arremata, mulher, a tua fé te curou. Essa talvez seja uma essência bastante importante. A tua fé te curou. A fé como sendo uma consequência, ou trazendo como consequência, uma mudança de postura interna, uma postura eminentemente mental, inicialmente, que leva também uma postura comportamental, ou que deveria levar, ou que a gente deseja que leve. Porque, numa perspectiva de construção de saúde, a gente não pode apenas teorizar, a gente não pode apenas intelectualizar. É preciso transformar em ações. A gente não tem como fazer uma cura mais profunda, ou pelo menos um controle de uma hipertensão arterial sistêmica, se a gente apenas faz com que o paciente entenda o que é uma hipertensão arterial sistêmica. Ele vai precisar fazer uso de medicamentos, mas também vai precisar fazer algum tipo de mudança no estilo de vida dele. E esse é o ponto da postura comportamental. A postura mental levando a uma postura comportamental. O entendimento de que, olha, eu estou com adoecimento, esse adoecimento é causado por uma pressão elevada, e existem fatores que eu posso mudar na minha limitação, como o sódio, a quantidade de sal, que pode, então, levar a uma melhora no controle pressórico. Porque, senão, a gente vai ficar fazendo uma série de associações de hipertensíveis, mas a pessoa não muda o hábito comportamental e não consegue ter uma cura ou um controle, digamos assim, adequado. Algo semelhante com uma doença muito comum também, a diabetes mellitus, né? O diabetes. Se a gente não consegue levar a pessoa a fazer uma mudança de postura mental, no sentido de ela entender que tem algum adoecimento, e essa mudança de postura mental faça com que ela tenha uma mudança de postura comportamental, a gente também vai ficar fazendo vários antidiabéticos, né? Mas não vai conseguir controlar a glicose da pessoa, por quê? Porque ela simplesmente não faz uma dieta adequada. Ela não faz uma alimentação... Dieta, como quando eu coloco aqui, no sinônimo de alimentação adequada e não de dieta restritiva. Dieta como um tipo de alimentação. Uma alimentação adequada. Então, de certa forma, quando pensamos na construção de uma saúde e também de uma saúde espiritual, pegando o exemplo de Jesus, a gente precisa de uma postura mental e aí vem... A tua fé te curou. Essa postura mental não levou apenas a uma postura contemplativa daquela mulher. Ela não apenas contemplou, ela agiu. Ela saiu da contemplação para a ação. Ela foi ao encontro. E aí vem um complemento, numa passagem evangélica também, de... Dei e obtereis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Fazer a nossa parte. Então, esse fazer a nossa parte envolve, geralmente, para não dizer quase sempre, para não dizer sempre, e talvez utilizar mesmo a palavra sempre, a gente precisa de uma mudança de postura comportamental. mental, o que a gente chama hoje em dia de uma medicina do estilo de vida. E o estilo de vida contemplando também essa esfera. Mas antes, essa postura mental, ela facilita, essa postura mental que ela teve, possibilitada pela fé, facilita a mudança comportamental. Façamos uma pausa nesse exemplo, que a gente vai voltar já já, e pegamos um outro exemplo real, agora, uma outra mulher, mas agora da contemporaneidade. Tenho que pedir permissão para que eu pudesse contar a história. Ela estava desejando, né, engravidar, fazia muito tempo, fazia um ano, e não conseguia. Então, ela já estava meio sem acreditar que conseguiria, e, ao mesmo tempo, ela também tinha um pensamento de que ela era uma pessoa muito azarada. Então, na cabeça dela, sempre iria acontecer o pior, porque, com ela, especificamente, ela era até uma pessoa otimista com os outros, mas muito pessimista para com ela, porque ela se achava uma pessoa azarada, e aí, isso dificultava muito. Então, na investigação, de por que eles não conseguiam, o casal não conseguia ter filho, ela descobriu, acabou descobrindo, que a dificuldade não estava no hematozoide do marido, também não estava necessariamente no ócito dela, mas estava mais na questão anatômica, porque ela tinha uma trompa uterina atresiada, fechada, e uma outra trompa uterina era tortuosa demais. Então, a fertilização digamos assim, a gravidez pelas vias naturais era muito difícil, então a médica falou assim, olha, é muito difícil acontecer uma gravidez natural, a possibilidade maior vai ser uma fertilização in vitro, porque é muito possível que isso aconteça uma gravidez, aconteça uma gravidez tubária, né, e aí essa gravidez tubária, uma gravidez ectópica e tubária. Ela não tinha condições financeiras para fazer o tratamento, etc, então ela vinha muito entristecida, muito angustiada com tudo isso, mas ela continuou tentando e também continuou com os recursos espirituais que ela conhecia, que ela acreditava, espírita que era. Pois bem, em determinado momento, ela acabou, ela gostava fazer com frequência o beta-HCG, o exame de sangue para ver se tinha possibilidade de gravidez ou não, embora a gente saiba que o beta-HCG pode positivar por outras questões e ela, muito inteligente, sabia disso, ela tinha acesso também à informação e ao ao Dr. Google, né, então ela sabia que não era só a gravidez que podia levar o beta-HCG, mas ela fez, ela ficava fazendo e naquele dia para o espanto dela deu positivo e ela ficou assim, não, não é possível que dê positivo, deve estar errado, então o que ela fez? Repetiu novamente o beta-HCG, deu positivo de novo e ela, não, não é possível, ela sabia, porém, que também podia ser uma mola, uma doença chamada mola, uma doença ginecológica, então ela falou, não, não é gravidez, é uma mola e foi fazer a ultrassom, conversou com a com a ginecologista dela, a ginecologista a ultrassonografia e ao fazer a ultrassonografia ela ficou espantada porque não era uma mola, era uma gravidez, uma gravidez tópica uterina, então estava uma gravidez tópica, não estava ectópica e ela então, você pode imaginar, respirou e ficou feliz, é, só que ficou assim por um tempo pequeno, por quê? Porque na cabeça dela, ela era azarada e nada de bom poderia acontecer com ela, então, automaticamente, veio aquele pensamento, primeiro veio, o exame estava errado, ela repetiu, não, deu positivo, não, deu positivo, mas é uma mola, não é uma gravidez, quando veio o pensamento de que poderia talvez ser uma gravidez, vinha um outro que dizia assim, mas se for gravidez vai ser ectópica, foi tópica, foi no local, adequado, e aí começou a vir outro pensamento, é, mas o primeiro, os três meses são os meses mais difíceis, podem acontecer abortamentos espontâneos, vai acontecer algum abortamento espontâneo, porque eu sou azarada, os três meses passaram, não aconteceram abortamentos, abortamento espontâneo, e ela então pensou, é, tudo bem, eu estou grávida, mas vai acontecer algo mais dramático, meu filho vai ter alguma má formação, nenhuma má formação, você pode imaginar que ela ficou feliz, que ela ficou tranquila, por um curto tempo, porque ela tinha a nítida certeza de que ela era azarada, ela tinha esse pessimismo dentro dela, mesmo sendo uma pessoa de fé, mas ela tinha esse pessimismo em relação com ela, embora acreditar sem Deus, na possibilidade da fé, mas tinha em relação a ela própria, então, começou a vir outro pensamento, até agora deu tudo bem, mas ela vai, meu filho vai nascer antes do tempo, vai ter algum trabalho de parto prematuro, essa prematuridade vai levar a algum problema para ele falecer rápido, não foi prematuro o parto, aí ela ficou pensando, bem, mas vai ter algum trabalho de parto mais longo, laborioso, ele vai nascer com hipóxia, não aconteceu, o menino nasceu, às vezes, nasceu saudável, às vezes, a gente imagina que, para podermos ser felizes, para podermos ter um otimismo para conosco, a gente precisa que coisas boas aconteçam, e a gente só é pessimista porque coisas ruins aconteceram, mas essa dinâmica não é tão binária, é mais complexa, e às vezes, mesmo acontecendo coisas boas, mesmo acontecendo, às vezes, quase verdadeiros milagres, porque a médica disse, olha, você ter uma gravidez natural, vai ser praticamente um milagre, e se for natural, vai ser ectópica, então foi praticamente um milagre, segundo a colega médica, mas mesmo assim, o núcleo pessimista dessa pessoa, dessa jovem, não fazer com que ela enxergasse outra perspectiva, então, quando Jesus coloca a tua fé te curou, ele está falando de uma postura mental, sim, que leva a uma postura comportamental, como a gente colocou, mas essa postura mental, na fé, ela pode ser ampliada aqui, num pensamento que não seja tão pessimista, num pensamento que seja mais esperançoso, num pensamento que consiga aglutinar ao nosso redor, energias, de fato, numa perspectiva espiritual, que possam nos dar uma outra psicosfera. Pegando, então, esse exemplo da mulher com hemorragia, que estava há 12 anos com uma hemorragia anêmica, e teve essa força mental que levou a uma mudança comportamental de ir ao encontro de Jesus, apesar dos pesares, apesar dos insucessos terapêuticos, e pegando esse outro exemplo dessa outra mulher, que estava dando certo as situações, mas, mesmo assim, um pensamento boicotava, era um pensamento boicotador dela própria, que fazia com que ela não conseguisse sentir alegria e curtisse o momento da gravidez que tanto ela havia desejado e tanto havia buscado. A tua fé te curou. Na visão espírita, nós temos o fluido cósmico ou fluido universal, e alguns também podem, algumas vezes, na Gênesis, você encontra fluido cósmico universal. São termos, talvez, intercambiáveis, que acabam sendo muito parecidos. Alguns colocam assim, mas seria uma redundância, fluido cósmico universal, porque cosmos já tem a ver com o universo. Pode ser, mas se a gente pegar a origem do termo, cósmico ou cosmos, ele vem da Grécia e significa ordem, significa um certo ordenamento, uma ordenação. Tanto que a mesma palavra que gera, o mesmo radical que gera o cosmos, gera cosmética, significa uma ordenação do corpo, facial, uma certa simetria. Então, o fluido cósmico, universal, a gente pode traduzir nessa perspectiva etimológica, sem um pleonasmo, sem uma redundância, como sendo uma energia ordenadora, que coloca a ordem no universo, que está no universo como um todo, universal. Então, esse fluido, ele é como se fosse a argamassa do qual Deus cria os seres, cria o universo. Então, todos nós estamos banhados por esse fluido e todos nós, não só estamos banhados por esse fluido, como a nossa essência corpórea, perespiritual, espiritual, tem na sua composição esse fluido. Tanto que quando estamos encarnados, vinculados a um corpo, nós também temos um outro tipo de fluido chamado fluido vital, que é uma consequência desse fluido cósmico. Esse fluido vital, ele nos conecta, o perespírito ao corpo. Então, quando nós pensamos, nós vibramos esse fluido universal, e a Elaine Kardec colocou uma explicação muito bonita em Agênese, que o nosso pensamento vibra o fluido e a partir desse fluido Deus está em nós e nós estamos conectados ao Criador. E se nós estivermos com o pensamento conectados a essa energia mais equilibrada, mais esperançosa, mais otimista, a gente vai fazer o quê? Vai também se banhar com o fluido correspondente, porque cada planeta, cada local, vamos supor o planeta Terra, vamos supor o local onde você está assistindo essa nossa live, esse nosso pequeno estudo. aí vai ter energias mais bem-fazejas, mais equilibradas e energias menos equilibradas no planeta Terra como um todo. Então, se eu me conecto com o pensamento e aí vem a tua fé curou, ou seja, o pensamento de fé me conectando ao pensamento bem-fazejo de forma mais continuada, eu também vou me conectar a essa energia bem-fazeja e vou me revigorar a vitalidade, o fluido vital né, vou regno vigorar a minha saúde do ponto de vista espiritual e com consequências biológicas porque está tudo interligado. Então, quando Jesus fala tua fé curou é porque ele é como se fosse o dínamo, o imã que atraía, que aglutinava em si e radiava para os outros energias de paz, mas nem todos conseguiam receber as energias de paz. Muitos me tocaram, mas alguém me tocou de forma diferente porque esse alguém estava aberto, conectado pela postura mental de fé e fez com que essa quantidade de energia do bem que eu tenho fosse atraída para si e pudesse assim se reverter em uma cura. Portanto, a tua fé te curou. Portanto, foi o teu pensamento como o imã que captou a minha energia, a energia aquaglutina do bem fazeja em mim, em última instância a energia bem fazeja do universo bem fazeja do universo e assim conseguiu obter essa cura. Por isso que ele é específico. Alguém me tocou porque eu senti nesse toque sair de mim uma virtude de mim uma energia boa. Veja que virtude porque alguma coisa de bom não é só uma energia é uma energia boa. então na medicina desse médico Jesus estamos convidados a contemplarmos o universo como poeta Olavo Bilac mas não só contemplarmos o universo mas fazer com que essa contemplação se transforme em uma mudança psíquica nesse momento tão difícil que vivenciamos de pandemias de tantas crises de tantas reinvenções para que a gente possa também não se conectar somente com as energias não virtuosas digamos assim mas também com as energias do bem e poder refazer um pouco a nossa paz e aí estaremos mesmo com algum tipo de doença mas com a postura mental saudável e essa postura mental saudável vai se fazer com que eu tenha um comportamento saudável ou seja cuidar de mim cuidar com os recursos que a medicina me oferece da minha saúde porque há pessoas que têm um adoecimento mas não procuram ajuda ou não aceitam ajuda ou seja tem uma postura comportamental até mais mórbida do que a própria morbidade nesse sentido faz todo faz toda faz muito bem lembrar das estrelas lembrar desse desejo desse anseio que nós temos pela luminosidade simbolizando aí o médico Jesus na fala de Olavo Brilac ora direis ouvir estrelas por certo perdeis o senso eu vos direi no entanto que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto e conversamos largo tempo enquanto a via láctea como um palio aberto senti-la e quando vem o sol ainda saudoso e em pranto eu as procuro pelo seu deserto direis agora a três louca do amigo que conversas com elas que sentido tem o que dizem quando estão contigo e eu vos direi amai porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir de entender de se conectar com as estrelas o amor com as estrelas